Abigail foi a esposa de Nabal, um homem rico de Maom no território da tribo de Judá, nas proximidades do Carmelo. Mas a história de Abigail na Bíblia também ficou conhecida, porque ela se tornou a esposa de Davi, o mais importante rei de Israel. E neste vídeo, você irá conhecer tudo o que a Bíblia diz sobre quem foi Abigail. Mas antes, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveite para se inscrever agora e também para ativar todas as notificações para que você possa receber um aviso sempre que tiver um vídeo novo por aqui. O nome Abigail provavelmente significa meu pai e alegria. Mas antes de falar sobre quem foi Abigail e conhecer a sua história, primeiro é importante saber que há outra mulher que aparece com esse mesmo nome na narrativa bíblica e no mesmo contexto histórico da Abigail mais conhecida. E trata-se justamente de uma irmã do rei Davi e que foi a mãe de Amasa, um guerreiro do exército israelita. Então é importante não confundir essas duas mulheres que aparecem no mesmo período da história bíblica. A Bíblia fala de Abigail, a esposa de Nabal, destacando-a como uma mulher formosa, digna e de bom senso. Mas por outro lado, seu marido, Nabal, era um homem mau, duro e ignorante. Ele acabou tratando Davi de forma grosseira, recusando-se a fornecer provisões aos homens de Davi no tempo da tosquia das ovelhas, mesmo depois de Davi e seus homens terem protegido seus rebanhos. Naquele tempo, Davi estava exilado, fugindo da ira de Saul, então qualquer hospitalidade por parte de Nabal seria muito bem-vinda. Na verdade, o período em que os donos de rebanhos tosquiavam suas ovelhas, tradicionalmente era conhecido como um período de hospitalidade e provavelmente por isso, quando Davi soube que Nabal estava tosqueando as ovelhas, tão logo ele enviou alguns de seus homens em busca de provisão junto a Nabal. No entanto, o tolo Nabal agiu de forma completamente raivosa para com a solicitação de Davi, e o tratou como se fosse um usurpador. Inclusive, aqui no canal tem um vídeo inteiro falando apenas da história de Nabal, e que você pode assistir depois para poder entender melhor toda essa história. Então, o comportamento louco de Nabal afrontou Davi. Consequentemente, o futuro rei de Israel preparou um exército de 400 homens e marchou contra Nabal decidido a se vingar dele, destruindo tudo o que ele tinha. Mas Abigail já havia percebido que a atitude insensata do marido era um insulto velado a Davi. Ela sabia que a atitude de Nabal colocava em risco toda a sua casa. E foi então que, na tentativa de evitar uma tragédia em seu lar, Abigail preparou uma generosa dádiva de suprimentos com pães, vinho, ovelhas, trigo, passas e figos, e entregou a Davi e seus homens. E, de forma muito prudente e com palavras de reconciliação, Abigail reverteu toda aquela situação. Ela controlou a ira de Davi, fazendo o olhar para a justiça de Deus que jamais deixa os ímpios impunes. E, dessa forma, Abigail não apenas salvou a vida de Nabal, mas também impediu que Davi cometesse um grande erro. Por isso, naquela ocasião, Davi agradeceu a Deus por ter enviado Abigail ao seu encontro, pois com toda a sua sabedoria, ela acabou evitando que ele derramasse sangue desnecessariamente cometendo injustiça. Sobre isso, o texto bíblico registra. Então Davi disse a Abigail Bendito, Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho, e bendita tu que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. Porque, na verdade, vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizeste mal, que se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã nem mesmo um menino. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse Sobe em paz a tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvidos a tua voz e tenho aceitado a tua face. Quando Abigail retornou para sua casa, ela encontrou seu marido completamente embriagado. Porém, no dia seguinte, Abigail conseguiu contar a ele sobre tudo o que havia ocorrido. E ao ouvir as palavras de sua esposa, Nabal sofreu um tipo de ataque que o deixou inicialmente paralisado, até que depois de uns dez dias, ele acabou morrendo. E quando soube da morte de Nabal, Davi agradeceu a Deus por tê-lo impedido de praticar o mal, e também por ter feito com que a maldade de Nabal caísse sobre sua própria cabeça. Nabal havia sido um homem completamente imprudente e ruim para Davi. Porém, o comportamento de Davi desejando despejar toda sua ira sobre a casa de Nabal também não estava correto. Por isso, o próprio Davi reconheceu sua ira precipitada e ficou grato por não ter levado em frente a sua vingança. Também, após saber Davi o vez de Abigail, Davi rapidamente enviou uma mensagem pedindo que ela se tornasse sua esposa, pois ele havia percebido quão valiosa era aquela mulher. E o texto bíblico diz que Abigail aceitou o pedido de Davi e, acompanhada por suas cinco servas, ela foi ao encontro dele, tornando-se sua esposa. E, por fim, depois, quando Davi foi forçado a fugir de Gat, a Bíblia registra que ele levou Abigail consigo, e em Hebron, Abigail teve um filho de Davi chamado Kileabe. Sem dúvida, Abigail foi um exemplo de mulher pacificadora, prudente e sábia. Ela soube reconhecer os propósitos de Deus para a vida de Davi e, com sua atitude acertada, foi usada pelo Senhor para evitar que a maldade fosse cometida. Diante de uma situação adversa, de um marido insensato e da fúria de um exército de 400 homens, aquela mulher mostrou ter um comportamento conciliador ao contrário de seu marido. Ela agiu com retidão e conseguiu evitar que sua casa fosse destruída em meio a uma grande tragédia. Por isso, certamente a história de Abigail deve servir de exemplo para todos nós. Diante do perfil de Nabal, até podemos nos lembrar do ensino do apóstolo Paulo acerca do comportamento característico daqueles que são dominados pelas obras da carne. Mas diante do perfil de Abigail, podemos nos lembrar do comportamento daqueles que refletem em suas vidas as virtudes do fruto produzido pelo Espírito Santo. Então, a pergunta que surge aqui é Será que em sua vida diária, você costuma agir mais como Abigail ou mais como Nabal? Pense nisso. E se você gostou de conhecer a história de Abigail, deixe o seu comentário, inscreva-se aqui no canal se ainda não se inscreveu, e também, se você tem vontade de aprender mais e mais da Palavra de Deus, você pode estudar teologia conosco totalmente online, de forma fácil e organizada, e com uma linguagem simples e objetiva. As informações estão na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado.